Eu tô dead black, eu venho bem slow Não me puxou no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem dava lá quando tudo comia Mas isso é roda cultural, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Surge! Aqui na roda cultural, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Surge! Eu tô animadão, já vi, viu? Eu gostei, eu gostei, tô chapado Eu tô chapado, mas eu sou espieto Você quer me gastar o nome do seu pai é Anacrap Aí, o nome dele é Anacreto Tá ligado que eu sou muito completo Aí, meu mano, por você tem um descaso Quer me gastar o nomezinho de Udekazio? Udekazio flia Eu rimo na platéia, a platéia tem temunha Aí, quem tinha que já foi Aí, pisse no nariz, já pescaram o peixe banho Aí, eu facilão E eu tô no momento, mano, tranquilão Tranquilão na função Então se liga, meu irmão Porque minha rima tá no alto Jedi não vai me alcançar Nem se pegar a milha em meu falco Gostar o ó Pra você ver que minha rima é melhor Sabe por que que me conduz? É Jedi e é viado Se amarra em pegar, sabe de luz É isso aí Aí, tu foi mesmo até o fim Aí, você é igual o seu boneco Se amarra em pegar, sabe de luz e de traveco E aí, você tá chapadão, meu irmão Dispara! 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 Você tá chapadão, meu irmão Você tá chapadão Ôê, 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 ôê Você tá louco e você tá chapadão Meu mano, chapadão, dá o gol rola no chão Porque eu te gasto nessa sessão Mas na sua vida só falta você rola no chão Porque você já dá o cu Aqui eu falo pra tu Meu mano sabe que eu tomo Red Bull Porque meu mano sabe que aqui eu falo pra tu Eu tomo Red Bull, você tomando merengouro do teu cu Porque meu mano sabe que você é muito chato, é fraco Meu mano, te mato no improvisado, você quer ser engraçado Meu mano, você é fútil Meu mano, cê sabe que você que é inútil Porque meu mano, você é imbecil Cê quer me gastar, sou idiota, louco Mente infantil, somente infantil Meu mano, mente de criança Meu mano, cê sabe que a rima é que a esperança Você que não vai aguentar Meu mano, cê sabe que não vem falar que aqui eu vou apelar Porque meu mano sabe que aqui eu sou verdadeiro Camisa de quadrilha pegando pau seco Meu mano, cê sabe que deixa que eu te falar Meu mano, cê sabe que eu chego pra te gastar Porque meu mano, cê sabe que deixa logo eu te explicar Tô tranquilão Aí, canso na improvisação Porque aqui eu tenho mérito É fila pra comer, tua prima tá maior que a fila do exército Aí, bagulho é muito doido Aí, cê sabe meu mano, sabe que aqui um verso é feito Porque tá pegando a rima decorada Meu mano, cê sabe que a rima é elevada Porque velho goluda nó Pega a sua rima, decora, joga na cara e fica melhor Porque a sua cara mano é muito feia Meu mano, cê sabe que minha rima que incideia Porque meu mano fala e diz nossa Meu mano, meu mano sabe que a rima que aposa Porque meu mano sabe que a rima que ela passa Você é engraçado vai trabalhar na pra ser nossa Porque meu mano sabe, vai ser improvisado Trabalha pra ser nosso, faz meio que o Carlos Meu mano, cê sabe que aqui eu tô tranquilão Faço na improvisação Acabou o homem humano aqui Por isso que eu te mato meu mano aqui no free Acabou meu homem humano aqui nessa competência Acabou meu homem humano e acabou do Inteligência E você toma Red Bull, aí toma Red Bull Aí toma Red Bull aí Aí toma Red Bull aí Aí toma Red Bull aí Aí toma Red Bull, meu rima em brasa Tomou pelo puti com seu furigo violada É isso aí Aldinho Do começo até ouvir Venta Julina Venta Julina Eldinho pega no microfone e faz a rima Aí Eldinho faz a rima e não apanha Olha a chuva Jedi correndo tomar banho É isso aí Aí eu venho pra gastar Porque é uma bagulha de velha de meu parceiro Deixa a gente te explicar Aí Porque eu não sou moleque Jedi na rima fazia o próprio base de batbag Base gigante Eu sou Aldinho e não sou ignorante Aí meu mano Deixa eu falar que eu não tô brincando Aí se eu fumar a xixi Um peço dele Igualzinho sanduíche Da vila do chave do ponto do combate Vacilou foi pegar no avião e deu piripaque Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eldin, Jedi, barulho que nessa batalha preferiu, nosso irmão, a Airborne Freestyle do MC Jedi, que é o barulho é? Barulho que eu prefiro a Airborne do MC Eldin, barulho é MC Eldin, barulho é MC Jedi, 華 парulho que tem meu terceiro round, nostalgic eoit, Se matem, o DJ, terceiro round de final, esse beat mm, solta palavra, e terminou começa, Ei seu pano Agreto me mente não dá não, bagulho é diferente num canso bI.O. Aí se eu nem rima não cai, com a mulher diferença se distrai Chego a desenvolve-lo, só fala do meu papo que meu pai tá te comendo Aí, isso eu te pergunto, meu mano, você aqui não vai nem mudar de assunto Aí, na disposição, ele dá pro próprio pai, por isso é conhecido como vacilão Aí, eu te faço a rima, vem pra roda e nunca beijou uma menina Consumo improvisado, paga boquete pro seu pai, somente que eu tenho e o teu rapo Aí, como é que você quer me falar, meu mano, você sabe na sua cara que eu vou jogar Ao da minha mãe, seu cano briga, não falo com sua mãe, babaca, tipo mãe, não se brinca Aí, sem preconceito, sabe que uma coisa que minha mãe me ensinou? Respeito Aí, meu mano, sabe, faz o rima improvisado, a mãe ensina respeito, mas sua mãe não se respeitava Aí, porque você é muito chato, meu mano, você sabe que aqui não é decorado Aí, minha mãe me ensinou respeito, só sua tinha desconto, não te deu leite de peito Aí, você tomou em piroca, aí o pai dele que deu pra ele leite de piroca Aí, 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 aí Meu mano, eu sou a Missy Jedi, na infância você mamou o amigo do teu pai Aí, como é que você quer vir me gastar, meu mano, você sabe que eu chego só pra sobar É, o Dinho faz improvisos, leite de lá que tomasse nos livros Aí, eu tô comigo, meu cliente, ele tá levantando pra ele Aí, 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 aí Você tomava leite de pica, você é o incompetente, ele falou leite de vida Aí, foi literalmente, cheio de filim na boca, meu mano Sabe que meu verso, meu na rima aqui é louca É, sinceramente, meu ponto de vista a respeito de algumas coisas que foram dicas aqui Não é muito boa, mas A galera que escolhe, a galera que gosta desses assuntos aí Dessas situações, né, muito, muito forte MC Eldin, MC Jedi Barulho que gostou da final do terceiro round Da rima do freestyle da MC Eldin Barulho que preferiu a rima da MC Jedi MC Jedi MC Eldin Eldin, campeão da edição